Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula, sabe de quê? De artes! E nós vamos falar sobre composição sobreposta. Tia Débora, o que é composição sobreposta? Bom, pego nosso livro de artes, acho que essa é a nossa última aula de artes, porque é a última tarefinha do nosso livro, tá bom? E lá na página 47, ele mostra para a gente uma composição sobreposta. Olha aqui, que são formas sobrepostas, elas são colocadas em cima de outras formas, tá vendo aqui? Tem círculos em cima de outros círculos, só deixando um pedacinho aparente, tá vendo? Aqui ele colocou também, ó, outro tipo de forma e em cima dele outras formas, né? Beatriz Milhazes é uma artista plástica brasileira, nascida no Rio de Janeiro em 1960 e ela trabalha com uma grande frequência, com formas circulares e com muita sobreposição. É considerada um dos nomes mais importantes da arte contemporânea no Brasil. Observe quantos círculos existem na pintura da Beatriz. Olha aqui quantos círculos, gente! Vem desde pequenininhos aqui, vai crescendo, ó, e aqui ela já foi colocando folhagens. Linda essa obra de arte! A artista constrói variadas histórias dessas formas geométricas. Dessa forma geométrica. É possível ver que estão por cima de outros, como a Tia Débora mostrou, sejam elas grandes ou pequenas. São formas sobrepostas que formam uma composição sobreposta. Quando fazemos a forma de cima, apagamos parte da outra forma que ficou embaixo. Ou seja, né? Aqui ela colocou um círculo em cima do outro e a parte, ó, colocou um círculo e aqui ela colocou o outro. A parte de baixo já ficou apagadinha, né? E assim ela foi criando a composição, a arte dela. E vocês têm essa missão para fazer no livro de vocês, de fazer a arte de vocês. Através de desenhos, usando formas, vocês terão a missão de fazer uma composição sobreposta. Usando as formas que vocês já estudaram, né? As formas geométricas, vocês terão essa missão de criar a sua obra de arte. Não esqueçam de colorir bem bonito, assim como a nossa artista fez. Fazer um fundo bem bonito e pintar bem bonito para que a sua obra de arte fique espetacular. Tá bom? A Tia Débora vai amar ver a obra de arte de vocês. Essa foi a nossa composição sobreposta. Bem facinho, gente. Vocês podem se inspirar na composição da Beatriz também. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Facinho essa técnica. Fácil, fácil, mole, mole. Espero que vocês caprichem. Tá bom? Podem usar a canetinha à vontade. Podem usar a canetinha à vontade e caprichem na pintura. Tá bom? Beijo no coração e até a nossa próxima aula, meus amores. Tchau, galera!